Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei Eu te chamei, apesar do passado, apesar das decepções, eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado, apesar das decepções, eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar para salvar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Enquanto eu te dou, eu cuido de tudo que te faz chorar Eu dão-te bem, o espírito te ferrou A te ousa, te amar, a te ver lá, tu irás onde eu te colocar, tu brilharás, e eu te enchei, e eu te enchei, e eu te enchei. Vai, 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 deixa eu te usar para cuidar, deixa eu te usar para salvar, enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar, deixa eu te usar, enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Amém.